O Brasil é deficiente. Deficiente de ações e projetos que ajudem pessoas com necessidades especiais a alcançarem seus objetivos. E olha que estamos falando de um país que possui mais de 20 milhões de deficientes. Às vezes pequenas iniciativas se tornam grandes. Em 2001, o atleta Edivaldo Prado criou um centro paradesportivo aqui no município de Maracanau, no Ceará. Com ele, o incentivo ao esporte paraolímpico vem atrelado à qualidade de vida. Quando eu criei o centro paradesportivo Edivaldo Prado, onde busca usar o esporte como uma ferramenta de inclusão social, de reintegrar pessoas portadoras de deficiência à sociedade, nós vamos estar oferecendo duas modalidades, natação e tênis de mesa. Edivaldo é nadador e já foi campeão brasileiro por nove vezes, campeão pan-americano e recordista mundial de resistência. Brasilino está seguindo o exemplo. Atuando como professor, fica feliz em ver outras pessoas mudando de vida apenas com o bater de uma bolinha. Quero formar uma equipe forte aqui no Ceará. Nós somos formados, nós temos cinco atletas aqui de ponta no Ceará Paralímpico. Então, quanto mais a gente contribuir, quanto mais a gente formar atletas para atletas, isso é muito gratificante, não tem preço no mundo. O projeto atende atualmente a 70 atletas dos municípios de Maracanau e Guaiúba. E não só os jovens integram a equipe. O esporte muda muito a vida de todo cidadão, porque através do esporte eu fiz muitas amizades, hoje eu tenho muitos amigos e me tornei uma pessoa mais feliz. A falta de apoio sempre foi o grande problema. Agora o governo está dando novos incentivos para o projeto, o que fez as vagas de atletas aumentarem para 370. E professores também serão contratados.